Essa é a Aralcara Gucifolia, mais conhecida como Pinheira do Paraná, Aralcara. Ela surgiu há aproximadamente 250 milhões de anos atrás, ou seja, é uma bruta muito antiga. E ela também é uma gimnosperma, ou seja, que ela não tem flor nem fruto. Ela produz o famoso pinhão, que é consumido no sul do Brasil, de onde a Aralcara é mais comum. Ela gosta mais de solos bem drenados e com muita umidade. Ela possui também folhas aciculadas, aqui ó. São folhas em forma de agulha, que também espetam muito, que são utilizadas porque no lugar onde ela é mais comum, no sul do Brasil, é bem frio. E elas precisam disso aqui para não perder água durante o inverno, que é muito rigoroso. Mas você pode estar se perguntando, se ela gosta de umidade, por que ela precisaria não perder água? É simples. É porque a água no inverno está congelada, ela não consegue absorver ela. Então, ela tem que guardar a água que já tem no corpo dela. Ela pode ficar muito grande. E ela pode ficar com até 50 metros de altura. E o maior exemplar de Aralcara fica em São Joaquim e possui 700 anos, aproximadamente. E ela também possui uma raiz pivotante, ou seja, uma raiz que é uma raiz grande, que tem pequenas outras raízes do lado, como uma cenoura, basicamente. Essa daqui, eu queria muito ela, eu estudei muito ela, e eu pedi de presente uma, e eu ganhei do Mercado Livre. E eu acho que é só isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau!